Olá, como está, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a Palavra de Deus para este sábado, dia 9 de maio de 2020, está em Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Do Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Confie para sempre no Senhor, pois só o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E que promessa fantástica da Palavra de Deus hoje, não é mesmo, queridos? Ser conservado em paz significa não se desgastar interiormente diante dos problemas. Justamente nos dias em que tanto se fala sobre angústia, solidão, estresse, depressão e síndrome do pânico, encontrar um meio divino de se conservar em paz é algo por demais valioso. Deus é o lugar de abrigo, um refúgio para seus filhos. E o texto sagrado o chama de uma rocha eterna. Agora, nós precisamos aprender a desfrutar de sua paz mesmo em meio à tempestade. É claro que sabemos o quanto é difícil. E note ainda, queridos, que o versículo fala acerca de confiança e de uma mente firme, o que indica a convicção. E esta promessa não significa deixar de ter problemas e se interpasse independente das circunstâncias à nossa volta. Assim, podemos entender que pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado do lado de dentro. Devemos entender que, mesmo antes das circunstâncias se resolverem externamente, precisamos do nosso interior em paz. Do contrário, sequer conseguiremos lutar de forma devida. Pois devemos lembrar o que o Senhor já nos disse em Provérbios capítulo 24. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso, quando você se encontrar em meio a lutas, adversidades, seu verdadeiro problema não é o que acontece à sua volta, e sim a maneira como você é afetado no íntimo. E a instrução bíblica nunca está voltada ao aspecto exterior, e sim como reagir interiormente. E devemos observar o que Jesus já nos ensinou. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ao falar sobre as aflições que enfrentaríamos, Jesus deixou bem claro qual era a sua vontade, que tivéssemos paz e bom ânimo nele. Por isso eu lhe digo, não devemos nos desesperar para resolver os problemas, por mais difícil que seja. Não podemos perder de vista que a única coisa que realmente ajuda na hora da adversidade é manter a paz e o bom ânimo. Não podemos esquecer que a nossa força não vem de fora, não vem das circunstâncias. Nossa força vem de dentro. Por isso, queridos, que tenhamos sempre tranquilidade, confiança, fé para encontrarmos a nossa força que está em Deus. Pois Ele em nosso íntimo é uma das maiores armas que temos contra o maligno e as circunstâncias. E acredite sempre nisto. Nossa força vem de um coração tranquilo que não deve se abater, mesmo diante das dificuldades. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia. E não se esqueça, deixe um like neste vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários e sempre estaremos orando por você e sua família com muito carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia!